É, o clima é outro, dentro e fora de quadra. Na pausa pra água de Caio, pose pra nossa câmera com Duda. Teve até embaixadinha até o meio da quadra pra encontrar os companheiros no último treino, antes da estreia no segundo turno do NBB. Cena rara flagrada pela nossa equipe. Olha aí o Lucas Tischer com um sorriso de orelha a orelha. Nem parece aquele pivô de semblante fechado com cara de poucos amigos de umas semanas atrás. Seria o efeito Marcelo Tamião? Eu acho que todo mundo voltou nesse final de ano querendo fazer algo diferente, né? Então eu tô feliz e tô vendo que o grupo tá focado e era isso que a gente precisava. Olha, e o discurso não é só do Tischer não, é de todo o grupo. Na pausa pra repor as energias em meio ao calor dos últimos dias, Tatu não esconde e avisa que tá tudo bem sim pelos lados do Felipão. Começar o segundo turno diferente, eu acho que é essa a ideia. Eu acho que o astral tá diferente, a motivação tá diferente. E com certeza as vitórias vão vir. A gente tá trabalhando, vindo aqui todo dia suando nesse calor que tá, nossa, infernal. Mas eu sei que os resultados positivos vão vir. O adversário de hoje é o Palmeiras. Esse jogo vem com gostinho de revanche para o Rio Claro Basquete, já que o time perdeu na estreia do NBB para o Alviverde. Para alcançar o objetivo, Marcelo Tamião quer o time atento aqui dentro de quadra, principalmente no sistema defensivo. A gente estava tomando muitos pontos, né, então é difícil você tomar 100 e ter que fazer 110. Então, é melhor que a gente tome 60 pontos e faça 63, 64, né, porque o trabalho fica mais leve. Então, é no sentido defensivo que a gente tem que trabalhar melhor. É, e pra chegar na vitória, ninguém tá medindo esforço, não. Os treinos estão em ritmo intenso, desde a volta de Tamião, que teve pouco mais de uma semana, pra mudar algumas jogadas e fazer o time se encontrar em quadra novamente. Se ele vai conseguir, a gente só vai saber logo mais à noite. Mas, por enquanto, fica uma certeza. É com novos ares que o time vai pra cima do adversário. Não tem outra forma de se trabalhar que não seja com alegria e que a gente sempre esteja buscando as nossas principais metas. Nossa meta hoje é melhorar a nossa colocação na competição. E é pra isso que a gente tem que trabalhar. É o que a gente torce, que essa alegria venha aliada aos resultados. Bem melhor te ver assim, Tischer. Dá um sorriso pra gente, pra câmera, então. Tá bom, sim.